Música Chegou o tempo, rasgou uma dança nova E misturando o ritmo desse verão A batida é arruxada, um pequeno agora Saia pra cima agora, segundo o roxão No meio da galera, procura o seu par Cadê? Pegando a minha, chegando perto de você A dança é gostosa, a cabeça é a paixão Quero ver todo mundo aqui, eu não sei A dança é gostosa, a cabeça é a nec